Mas o ponto que eu ia falar é que aqui na linha de pesquisar, já está até aberto uma das minhas indicações para o Instagram, que é você acompanhar o perfil do Brut Oficiel. O que é o Brut Oficiel? Desistir sem filtro. Aqui são pequenas entrevistas, eu adoro esse canal. De verdade, a minha procrastinação muitas vezes é ficar olhando esse canal aqui. Então, nesse canal aqui, no Brut, eles contam histórias sem filtros. Isso aqui é a descrição deles. E o que eles fazem? São pequenas entrevistas. Só que para caber nessa rede social, são entrevistas em geral curtas. E tem a chamada, por exemplo, Vamos descobrir o que é isso? Não assisti esse ainda. Aí você aperta aqui, você aperta e ele já começa, né? Esse aqui é bem curtinho. Ele tem um minuto, esse vídeo. Então, vamos descobrir essa historinha. É um pouco diferente, né? Vem, pô. Há muitos que pensam que há apenas vendas a fazer, mas vendas, são realmente... São duas semanas na semana, e pelo resto da semana, há enormes coisas a fazer. O que é muito legal, esse vídeo especificamente está legendado em francês. Olha a oportunidade que você está perdendo e que você fica reclamando, que não sabe como ativar o seu francês. E você que é ativador ou perfeccionante, fica pensando, onde será que eu vou achar coisa para o meu MMS? Olha aí, estou dando de bandeja. Não só você vai assistir o vídeo, vai ouvir o cara. No caso, o vigneron é uma pessoa que trabalha nas vinhas, típico francês. Ele tem um sotaque específico, que não é o sotaque que você, em geral, está acostumada ou acostumado a ouvir quando você está aprendendo francês. Ok? Mas, fora isso, ainda tem uma descrição aqui do vídeo. Olha lá. Então, você pode pegar isso aqui. Cara, isso aqui pode ter parecido grego para você, mas é francês. Não, mas essa foi só uma piada para dizer que, apesar de talvez você ter tido uma primeira sensação assim, como, raios, eu vou conseguir entender. Você vai começar a olhar, tentar entender. Olha, Julián e Kevin, são dois nomes. Ah, não estou entendendo nada. Deus me assombrou. Formação. Ah, formação. Deve ser formação, hein? Aí você começa a reconhecer uma ou duas palavras. Tudo bem, se for muito pouquinho no começo. Ainda você tem a oportunidade de ler todos os comentários. Olha que massa. Isso aqui, sinceramente, cai num conteúdo, assim, que é uma publicidade. Mas deve ser bem interessante. Conta isso aqui, né? Ó, questão de atualidade. Toda polêmica que teve Deep versus Her, 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 eu não sei qual é o nome dela, não. Ele é victima de la violence. Então, é um assunto polêmico que estourou aqui no Brasil também. Amber heard her voice back. No caso, é em inglês com legenda em francês. Vai te fazer escutar em inglês. Mas lê de inglês. Stand up for victims of domestic abuse. Gente, o que eu quero dizer? Ao invés de você ficar acostumada ou acostumado a procurar toda e qualquer coisa em português, tipo, ah, deixa eu ir lá ver o que aconteceu com o Johnny Depp e a mulher lá. Ao invés de você procurar essa notícia que vai ser em inglês com legenda em português, você procura essa notícia em inglês com legenda em francês. Isso vai fazer com que você consiga avançar. Eu já vou falar o nome do perfil. O perfil chama Brut. Brut é isso aqui, ó, que tá escrito, deixa eu pôr de novo na tela. Brut, B-R-U-T, assim, tá? Brut. Esse é um perfil que eu adoro, de verdade. Passo muito tempo vendo. Fora esse, tá? Esse aqui, aí, galera, pode ir brincando de assistir vários, porque tem vários que têm uma descrição, tem assunto de política, tem assunto de polêmica, tem assunto de outras redes sociais, tem o festival de carne, tem de tudo que você possa imaginar. Outro que eu gosto muito é o COMBINI. Já apareceu. Sempre acho que é com N. Com N. COMBINI. É COMBINI. 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 COM N. Tá? Eu sempre escrevo com M e acaba dando ruim. Mas olha só, COMBINI. O que é isso aqui? Também, pequenos vídeos, assim, mais ou menos, não nada a ver, na verdade, com o Brut. O Brut são um pouco mais sérios. Aqui eles fazem muita entrevista com pessoas famosas. Então, se você quer descobrir personalidades ou descobrir personalidades, acompanhar personalidades que você já gosta, recomendo também você seguir o COMBINI. Também são pequenas entrevistas de diversos formatos. Deixa eu ver uma aqui, pra eu abrir. Vou abrir a última mesmo, tá? Não vi também. Imersion dans la salle de sport de chutes à Paris. Então, mesma coisa. Não, ele é no Hospital Arriboisier. Ele é a vocação a acolher desagentores précaires, 60% são FBS, que vão vir com o seu produto. No caso, eu acabei de ligar um que é mais sério. Então, ele dá uma explicação. Imersion dans une salle de chutes à Paris. Le reportage complexe sur notre chaîne YouTube. Eles mesmos já fazem cruzamento de redes sociais pra te jogar lá na outra rede social deles. O que eu quero dizer com isso? Já te dá a oportunidade de conhecer algo que depois você pode usar lá na outra. Então, aqui, também, vão ser, então, pequenas entrevistas. Aqui, salle de chutes, o que que é? É uma sala pra drogados, pra pessoas viciadas de droga, pra eles terem um pouco mais de controle. Eu não vou passar essas imagens, porque alguém pode se chocar com essas imagens, mas depois vocês podem descobrir aqui. Mas tem coisa sobre música, por exemplo. Vamos ver se... Olha como é legal. Isso aqui é uma entrevista, chama micro-trottoir. Micro-trottoir é o tipo de entrevista que fazem na rua, né? Assim, com pessoas que estão passando na rua. E aqui, nessa daqui eu mutei, tá? O que eles estão perguntando é... É uma pergunta simples. On va sa vás que eu te écoute? On va sa vás que eu te écoute? E, às vezes, você pode ligar e não conseguir entender no começo. Mas aí, você vai assistindo uma vez, duas vezes, vai ler os comentários. Na verdade, eles só estão perguntando. O que que você tá ouvindo no fone? Eles param pessoas que estão com fone de ouvido e perguntam o que que a pessoa tá ouvindo, pra que a pessoa responda pra eles. Então, essa aqui também é legal, porque você vai ouvir como eles reagem. Em geral, são pessoas mais jovens. Como eles reagem. Como eles falam com naturalidade. Que tipo de música as pessoas escutam. E é isso. Por exemplo, o cara... O primeiro cara que respondeu... O primeiro não respondeu, né? Mas o segundo, ele falou... S'en déconner? Tipo, na hora que ela falou... É por Combiné. Combiné é o nome do canal. Então, ele pergunta... Ela fala... Ah, é por Combiné. Aí, ele fala... S'en déconner? S'en déconner? É, tipo, uma gíria pra falar... Sério? Você não tá zoando? Tipo, ele achou legal que fosse Combiné. Ou seja, isso já mostra... Que Combiné é um canal que é bem forte. Por lá. Aí, vai ter várias coisas. Tipo... Ó. O que é isso? Eles pegam uma pessoa famosa e fazem várias perguntas pra ela. Ela tem que responder rápido. Então, é uma forma de você conhecer vocabulário também. De você ouvir como ela fala. De você depois ir procurar quem é essa pessoa famosa. Enfim, vocês estão vendo que eu me empolgo falando de redes sociais, né? Eu realmente acredito que é uma ótima forma de você aprender. Agora, quer uma coisa mais séria? Tem um que é o Arte é Fer. Arte é Fer. O que tem aqui no Arte é Fer? Trechos de filmes, de séries. E, ó. Aqui não tem só filme. Vídeo. Vai ter, por exemplo, fotos também. E aí, aqui tem uma descrição de um filme. Que vai passar nesse canal Arte com fotos. Ei, curti. Sem querer. Curti sem querer. Repete o nome dessa segunda página. Combini. Combini, tá? K-O-N-I-B-I-N-I. Então, aqui no Arte vai ter vários trechos. E vai ter filme também. Vídeo, ó. Por exemplo. Esse aqui. Aí, eu vou ler primeiro. Eu vou fazer uma coisa diferente. Vou deixar rodar aqui. E vou ler a descrição. Como eu disse. Você vai ouvir. Alguns têm legenda em francês. E você sempre tem uma descrição também. Então, Martin Nicolas. Mena des expedições dans les dernières forêts vierges d'Europe. Então, aqui tá falando desse cara que vai... Ele faz expedições nas últimas florestas virgens da Europa. Des étagères du laboratoire. De son département d'écologie. Enfim. Aí, depois você vai descobrindo, né? Pode procurar as palavras que você não conhece. Pode tentar ler em voz alta. Tem muita coisa que você pode fazer. Outro. Você tem os jornais. Então, vamos por aqui. Le Monde. Ó. Le Monde é fair. É o jornal. O principal jornal. Então, ó. Aqui, esse também eu gosto muito. Que é do jornal francês. Le Monde. Um dos principais jornais. E por que eu gosto? Porque você pode clicar, ó. Eu gosto desse ator. Esse é um ator francês que eu adoro. Né? Na verdade, não é. Né en France, do Parlement Marocain. Até tem uma explicaçãozinha, ó. Então, aqui ele faz um retrato do ator. Mas aí tem coisas também. Deixa eu ver. Aqui, ó. Quatro generos candidatos legislativos. Então, aqui é sobre eleições legislativas. E aí faz quatro apresentações de candidatos rurais. Enfim. Rússia e Ucrânia. É questão de armamento nos Estados Unidos. Então, aqui não vai ser vídeo. Vai ser sempre. O mais interessante vai ser ler o que tem aqui do lado, ó. E aí você aprende vocabulário. Consegue ver a reação das pessoas, etc. Então, baita aprendizado aí. Muito material. É infinito. Não para mais. Nunca mais. A Adriana falou. Eu entro num perfil de artista, tipo Angèle. E vejo quais as páginas ela segue. Sempre desculpo páginas legais de conteúdo. Muito boa essa técnica. Nunca tinha pensado. Mas é excelente, Adriana. Eu adorei. A Flávia. É esse que você está falando? Ele é legal. Mas ele é um material específico para aprendizado de idioma. Que também é sobre outras coisas. Mas eu não vou nem entrar. E aí estou vendo aqui que a galera está se empolgando. Falando, ó. Tem uns de culinária. Então, o que é muito legal das redes sociais é você usar aquilo que você gosta a seu favor. O que você gosta de fazer? Você gosta de cozinhar? Então, vai procurar coisa de cozinha. Você gosta de esportes? Vai procurar coisa de esporte. Você gosta de arte? Vai procurar coisa de arte. Você pode entrar nos perfis dos museus, etc. Então, Instagram, você vai ver vídeo. Vai acompanhar pessoas que você gosta. Ou que você começa a descobrir. Essa técnica aqui da Adriana achei ótima. Você vai acompanhar jornais. Você vai ouvir, ler. E também, é claro, que você pode interagir. E aí, é claro. E aí, é claro.